No encontro, os líderes dos BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, vão discutir, entre outros assuntos, a situação econômica mundial, paz e segurança e desenvolvimento sustentável. A ideia dos BRICS que reúne Brasil, Rússia, Índia e China surgiu fora das esferas governamentais. Foi formulada em 2001 a partir de um estudo do economista Jim O'Neill, do Goldman Sachs, um dos maiores bancos de investimento do mundo, sobre as perspectivas de crescimento econômico desses países. Com projeções até 2050, o documento previa que os BRICS se firmariam entre as maiores economias do mundo. Cinco anos depois, o conceito foi incorporado à política externa dos quatro países. A África do Sul passou a fazer parte do grupo. Dos BRICS, o Brasil foi o país que menos cresceu no ano passado, 2,7%. A China teve crescimento do PIB de 9,2%. A Índia chegou a 6,9% e a África do Sul cresceu 3,1%. Para esse economista, no entanto, isso não é necessariamente um problema para o Brasil, nem diminui a importância do país dentro do grupo. O especialista alerta que não basta acumular riqueza, é importante crescer melhorando a qualidade de vida da população. O Brasil ficou na lanterna, mas o Brasil, em termos de PIB e PECAP, está muito mais adiante do que a maior parte dos países do BRICS, principalmente em relação à Índia, China e a Rússia. A população brasileira hoje vive um nível de vida muito melhor, de uma integração social, de uma demanda interna muito maior do que você vê nessas outras economias. A quarta cúpula dos BRICS, que será realizada aqui na Índia, ocorre num momento delicado para a economia global, principalmente por causa do agravamento da crise vivida pelos países da zona do euro. A questão econômica vai estar no centro dos debates, mas não será o único assunto a ser discutido pelos líderes. A temática econômica deve ter, terá certamente, será objeto de grande atenção pelos líderes, assim como a agenda de paz e segurança internacional. Também discutiremos desenvolvimento sustentável, onde a presidenta Dilma falará sobre a reunião, a Conferência das Nações Unidas e o Mais 20 sobre desenvolvimento sustentável, que nós vamos realizar no Brasil agora em junho. Realidades diferentes, mas muitos interesses em comum. Esses países emergentes ocupam e ocuparão uma fatia cada vez maior da economia global. Os países que nós denominamos de Zeus, que é a zona do euro e os Estados Unidos, esses países já estão num processo de cansaço nas suas economias. Então, são exatamente as economias emergentes que virão para ocupar o lugar desses países. Atualmente, os BRICS representam 43% da população mundial, 42% da força de trabalho, tem comércio entre si de 250 bilhões de dólares, e em 2012, segundo o FMI, responderão por 56% da economia mundial, enquanto o G7, grupo dos sete países mais industrializados do mundo, apenas 9%. Até depois. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti